. 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 Eu vi um capocataço lá embaixo. Minha rapazugou, eu não queria carregar não, aquela Mc10. Minha rapazugou, eu não queria carregar não, eu não queria carregar não, eu queria carregar não.